Bom dia a todos. Naturalmente quero cumprimentar também o Sr. Deputado Relator, o Sr. Presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, o Sr. Presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Barco, a Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Silvares, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Lavacolhos e naturalmente, por ser a última, quero dizer que também será a primeira porque é pela petição e pela razão da petição que foi apresentada a esta Assembleia da República e que tem como primeira subscritora a Sra. Maria do Carmo Raminhas Mendes, que nós estamos aqui, como é nosso dever, e na sequência das petições é usual e eu diria não é obrigatório porque realmente depende de quem faz a audição e depois também do número de peticionários em relação às regras dessa mesma audição. Mas é de boa praxe e boa prática parlamentar ouvir não só os peticionários mas como também as entidades que se afigurem necessários para a boa elaboração do relatório. E, portanto, é com todo o gosto também que, sabendo deste agendamento, que aqui estou. E dizer que, efetivamente, é também um acto de cidadania a petição ter sido entregue na Assembleia da República, o que saúdo, porque também é muito útil que os cidadãos exerçam as suas obrigações e deveres, que é estarem atentos ao desenvolvimento da nossa região, as estratégias prosseguidas, e não só no fim do sangue derramado, então é que se vem lamentar. E, portanto, este exercício quero naturalmente saudá-lo. Mas também queria saudar, desde logo, a posição aqui trazida de uma forma unânime e clara pelos presidentes de Câmara e também pelos presidentes de Junta. E dizer que o Partido Socialista, e eu enquanto deputada e também representante dos interesses dos cidadãos, em particular, do país, naturalmente, mas em particular do Distrito de Castelo Branco, não poderia deixar de estar atento e de acompanhar este processo, o que, aliás, fizemos desde a primeira hora e em que, em janeiro, quando soubemos disto, aliás, procurámos informação sobre o assunto e também saudámos, na altura, o que as populações e as juntas de freguesia e as câmaras também fizeram na realização de debates que existiram na região e, nomeadamente, nos conselhos abrangidos sobre o tema. E, desde logo, apresentei uma pergunta ao Ministério da Economia, exatamente sobre esta questão da sustentabilidade ambiental e socioeconómica na Serra da Resmela e eventual concessão mineira. Porque, de facto, eu sou levada a concordar em muitos dos aspectos, naturalmente, que foram aqui falados e, nomeadamente, que o nosso país não pode ser exatamente visto como países, com áreas extensas, como o caso, por exemplo, do Chile ou até a forma como a população se distribui e a geografia de cada país também é completamente diferente, porque não é sequer comparável, não é? E, sendo naturalmente uma preocupação legítima das câmaras, das populações, dos deputados, termos e gerarmos emprego e desenvolvimento e proporcionarmos esse desenvolvimento nas nossas regiões, que é, aliás, uma luta que temos prosseguido durante anos em relação também às questões do interior, naturalmente a definição estratégica de um dos melhores setores de empresas e de projetos é também uma preocupação que tem que estar presente. E, portanto, no balanceamento desses efeitos positivos e negativos também estará a melhor decisão. E, naturalmente, que nos preocupou desde o primeiro momento, muitas das características que foram aqui expressas, nomeadamente o facto de ser a céu aberto, o facto das combeiras, o facto do tipo de extração e, naturalmente, até por exemplos que existem lá e que eu ainda não há muito tempo estive no local e vi um até que em tempos tinha sido anunciado como um investimento que iria ter grande impacto e, no entanto, anos depois continuam os destroços e os despojos desse tipo de situação e não e não há um investimento no fundo e, portanto, e é muito difícil depois recuperar essas áreas, como sabemos. porque mesmo em concelhos que têm o desenvolvimento turístico e que nós queremos e desejamos que continuem a ter, é um turismo necessariamente que na nossa região é um turismo que passa por ter uma componente ambiental e de sustentabilidade muito grande, porque os turistas que vão para o interior não é com o tipo de turismo que se faz em grandes metrópoles, porque não é isso que lá há e, portanto, o que se procura são desportos, aventura, paisagem, cultura, gastronomia e tudo associado a determinadas características que em espaços pequenos, portanto, naturalmente será afetado por este tipo de situação. Mas queria dizer que há realmente aqui aspectos, e também foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara do Fundão e também pelo Sr. Presidente da Junta de Lavacolhos, que é a questão do PDM de prever em certa zona a questão da exploração mineira. Isso, como foi até reconhecido, julgo de forma clara aqui na audição, é de uma análise em tempos passados que hoje em dia já não é de atualidade e que se calhar requer a revisão desses mesmos instrumentos de gestão do território, porque nós não podemos ignorar que esses instrumentos são os principais instrumentos para a gestão do território. Mas também gostaria de deixar claro que a nossa posição do Partido Socialista sempre foi a preocupação pela defesa dos interesses das populações. E os interesses das populações foram manifestados desde logo, muito cedo, contra esta exploração e que as garantias que se procuram obter teriam que ser garantias que fizessem face a todas estas questões que foram aqui abordadas e, como se viu, é de difícil crença que tal pudesse vir a ocorrer. De modo que acho que também aqui à Assembleia da República não somos nós que damos o parecer em termos ambientais, porque naturalmente terá que haver a tal declaração de impacto ambiental. A APA é uma entidade também absolutamente crucial na avaliação deste processo e que tem a obrigação de fazer o balanceamento de várias questões do ponto de vista ambiental. Há pouco estava a dizer, não tem a questão das consequências para a saúde. Eu acho que nada pode ser autorizado se for perceptível que tem consequências para a saúde, porque isso é algo que não é possível que se venha a autorizar. Porque desde logo, quer dizer, eu há pouco fui aqui dito de alguma forma que se isto fosse um milagre para o interior ou até para o país, nós até poderíamos admitir, eu não admito, porque não há milagre nenhum que possa ser, possa valer a vida de uma pessoa sequer. E portanto, é absolutamente necessário que, mesmo nos investimentos que são autorizados, obtermos as garantias quanto à não afetação da vida das pessoas. Isso é absolutamente necessário. É verdade que, hoje em dia, a tecnologia, e no futuro ainda vai ser de forma mais acelerada, permite e permitirá uma maior proteção das pessoas, os esforços que as pessoas desenvolvem para a exploração já não é atualmente aquilo que foi no passado, mas nós, face à atualidade, nós temos que ver exatamente sobre isto que me parece ser fundamental. Eu, na altura, fizemos aqui várias questões, oito até, e foi-nos respondido pelo Ministério da Economia, pela Secretaria, até, pronto, no fundo a resposta foi-nos dada, dizendo de uma forma clara, o processo tem uma história, porque realmente também estas empresas fizeram pedidos de prospeção, e a prospeção foi feita e autorizada, não é? E portanto, já investiram de alguma maneira na prospeção que é feita. Mas a prospeção também não obriga, logo, então quando a barragem do Alvito tinha sido iniciada e foi possível pará-la, mesmo contra a vontade das populações e dos autarcas, como é que é possível, não é isto, certamente que determinará que a autorização consequente e última do processo. Portanto, também é aqui dito, e mesmo em conversas por parte do Governo e até pela Secretaria do Estado da Energia, que nada será feita contra a opinião dos autarcas nem das populações. E isso, para nós, é algo que também tem que ser absolutamente claro, e acho que é assim que as coisas devem funcionar, porque naturalmente, se de contrário isto fosse uma exploração válida, no sentido dos seus efeitos serem mais positivos do que negativos, certamente que haveria um esforço no sentido de fazer perceber às populações, aos presidentes de junta de freguesia, aos autarcas, aos deputados, que os efeitos positivos seriam maiores do que os efeitos que aparentemente possam existir nos aspectos negativos que aqui nos faz, portanto, ter todas estas reticências. E é verdade que há efeitos como uma barragem, e portanto as medidas de mitigação serão necessárias, e nós compreendemos isso tudo, e naturalmente essa é uma exigência que decorre deste tipo de projetos. Mas aqui, acho que o facto de ter na Assembleia da República também expressado estas opiniões todas de uma forma clara, também fica registado algo que não é possível ignorar. Muito obrigada.